Boa noite a todos. É uma alegria poder estar rezando com vocês nesse sábado. Estamos rezando ao vivo, agora são 20 horas e 18 minutos. Obrigado a você que já está sintonizando. Quero agradecer também a você que já curtiu, já deu o seu likezinho aí, seu joinha. Obrigado pelo carinho, de coração. Vamos juntos rezar. Quero que você continue evangelizando conosco, mandando a sua mensagem. Logo mais, eu quero ler com muito carinho cada mensagem, cada intenção que vocês estão mandando para o terço de hoje, nessa oração da noite. Obrigado a você que também nos acompanha pelo meu canal do YouTube e também do Facebook, minha página Facebook. Inscreva-se nesse canal de evangelização. Faça parte. Temos uma meta de até o final do ano atingir 15 mil inscritos nesse canal. Vai ser bastante difícil, mas com a ajuda de cada um. Ontem até fiz um pequeno videozinho. Procure divulgar esse vídeo para que outras pessoas também possam se inscrever aqui no nosso canal de evangelização, nosso grupo de evangelização também. Então, nós vamos rezar, colocar o colo de Nossa Senhora, as intenções, tudo aquilo que nós vivenciamos ao longo desta semana. Também esse final de semana. Aqui no Sul vai dar um final de semana bem bonito, bastante sol. Então, vamos rezar para aquelas pessoas que pegam a estrada, aquelas pessoas que se deslocam das suas casas para visitar os seus amigos, seus parentes, enfim, né? Aquelas pessoas que vão para o litoral, as pessoas que vão para a serra, enfim, né? Cada um seu destino pessoal e particular. Vamos rezar por cada um para que todos possam ter uma caminhada bonita nesta preparação que nós estamos fazendo para a chegada de Jesus. Estamos no tempo do advento. Muito obrigado pelo carinho. Não deixe de evangelizar conosco. Dê o seu likezinho aí, curta, compartilhe, evangelize, ajude-nos também financeiramente para que nós possamos continuar o nosso trabalho de evangelização. Vamos iniciar? Rezemos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra e em Jesus Cristo, seu único filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre o Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na Comunhão dos Santos, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, e a nós o vosso reino seja feito a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Nós vamos realizar agora a nossa missão, já introduzimos a oração do nosso terço, e agora eu quero que você vá aí, seu canal de evangelização, compartilhe com no mínimo cinco contatos seus, convidando-os para a oração do terço, tá legal? Então, acesse as suas redes sociais, e nós vamos rezar juntos com mais cinco contatos nossos, tá? Então, eu também estou compartilhando aqui com os meus contatos, e você vai compartilhar aí com os seus contatos, tá? Vamos nesta rede que nós dizemos, né, de evangelização, nós vamos chegando a muitas outras pessoas. Se você compartilhar com cinco pessoas, estas cinco, um mais cinco, já são vinte e cinco, né, numa proximidade muito perto, assim, né, uma ligação muito perto. Então, vamos continuar compartilhando. Mais cinco contatos. Eu tenho os meus grupos, as listas de transmissão, então eu vou compartilhando com eles, tá? Quem sabe você esteja aí na minha lista de transmissão, você vai receber também o link. Você pode compartilhar também a partir do link que você está recebendo. Enfim, precisamos criar meios, né, de evangelização, estratégias, como se diz, né? Mais um grupo. Vamos lá. Estamos quase acabando aqui. Sempre é importante convidar as pessoas para rezarem. Às vezes nós estamos nos acomodando um pouco, né? Às vezes a gente fala da importância da oração, mas a gente não faz nada para que os outros se unam a nós em oração. Então, a gente deve fazer o possível. Se alguma pessoa depois se manifestar dizendo, olha, ninguém me convidou, diz, olha, eu convidei sim. Você que não quis rezar conosco. Convidar é sempre parte da nossa missão. Cada um é livre para dar o seu sim ou não. Mas nós precisamos sim é convidar. Depois cada um veja o que é mais importante, né, para a sua vida. Não podemos fazer julgamentos. Pronto. Compartilhei. Você também pode mandar a sua mensagem, a sua intenção aqui para o WhatsApp. O WhatsApp está conectado, está ligado aqui, né? Estamos com o WhatsApp aberto. Então, se você quer mandar o seu pedido de oração aqui para o WhatsApp, você pode mandar também. Tá legal? Manda a sua intenção pelo Facebook ou pelo YouTube. As pessoas aí que entraram aqui através do Facebook, deixa eu acessar aqui e chamar também. Vera Lúcia. Boa noite. Peço oração por meus familiares. Sou da cidade Nova, Nova Odessa, São Paulo. Joselma, boa noite. Peço oração por mim. Joselma Maria. Luzia Paz, rezo por minha família. Obrigado pelos seus contatos. Obrigado pelo carinho. Obrigado por rezar conosco. Vamos colocar vocês, então, aí em oração. Hoje é sábado e nós lembramos os mistérios gozosos da vida de Jesus Cristo. E nesse primeiro mistério, nós lembramos a anunciação do anjo a Maria. Reza comigo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Minha saudação também a Madalena da Silva Farinha, que acabou de entrar aqui no Facebook, no nosso grupo de oração. Seja bem-vinda. E você que ainda não mandou o seu pedido de oração, pode mandar pelo Facebook, pelo YouTube ou aqui pelo WhatsApp também. Estamos ao vivo, rezando com muito carinho, com muito amor. Eu quero colocar também as intenções de todos que estão acompanhando pelo YouTube, nosso canal de transmissão oficial. Maria do Socorro, rezando pela cura das mágoas de meu irmão Adanel e de minha irmã Luísa, bem como pela saúde minha, de minha família e de todos do grupo. Marisa, peço a Deus que acompanhe meu marido e minha filha, que estão na estrada. Está chovendo muito. Claro, vamos rezar com muito carinho por eles. Então, vamos nos unir aí como grupo de oração, rezar por eles e assim também, né? Tantos que estão viajando neste momento. Maria do Socorro, agradeço também a Jesus e Maria pelos filhos que tenho. Marisa, queria uma camiseta igual a sua, muito bonita. Bom, o que eu posso dizer, Marisa? Essa camiseta eu adquiri direto da loja da TV Evangelizar. Então, se você tiver acesso aí à loja virtual da TV Evangelizar, né? Então, digita lá. Eu acho que é padreginaldomanzotti.org.br. Se eu não me engano, é isso. Ou digita lá TV Evangelizar, loja virtual, alguma coisa assim. Eu não sei se ainda tem essas camisetas. Já faz um bom tempo. São de uma boa qualidade, são muito bonitas, mas eu gosto muito dessa camiseta, tá? Então, eu não tenho, mas se você quiser adquirir, você pode adquirir pelo site. Aí, eles entregam pelo correio, né? Você pode adquirir comprando pelo site, tá? Dependendo. Eu acho que uma loja física tem em Curitiba e a outra em Fortaleza, se eu não me engano. Tá? Então, é isso. Tá, Marisa? Respondido? Lourdes Tenório, peço orações por mim e toda a minha família. Marisa e Silveira, boa noite. Vamos rezar pelos que nos pedem orações. Isso mesmo. Fátima, boa noite. Eu, Neide, boa noite a todos. Quero colocar minha família em oração. Silvia, boa noite, grupo. Paz esteja com todos nós. Aparecida, boa noite para todos do grupo. Fátima, hoje peço a graça da perseverança, a graça da saúde. Silvia, peço oração pela minha saúde, minha família e pelo Brasil. Fátima, pela conversão de cada um de nós. Aparecida, peço oração para toda a minha família, amigos e familiares. Serlene, boa noite, família querida. Rezemos por todos os doentes, pela paz do mundo inteiro e pela minha família e por todos nós do grupo. Deus abençoe cada um de nós. Estrela, peço pela minha família e por todos do grupo. Isabel, boa noite, Nossa Senhora da Esperança. Esperança, rogai por nós que recorremos a vós. Sônia, oração por todas as famílias. Agradeço de coração a Silvia, Silvia Bonganho, que fez a sua contribuição também para o nosso grupo de oração. Muito obrigado pelo carinho. Que Deus sempre recompense, te ajude com esse coração maravilhoso que você tem, nos ajudando na evangelização. Tânia, boa noite a todos. Peço oração por minha família, parentes e amigos e por todos nós. Dani, quero agradecer a Deus pelo meu filho ter retornado hoje para o grupo de coroinhas. Olha só que bacana. Parabéns, vamos rezar por ele. Vera, boa noite. Peço oração para minha família. Marisa, sim, respondido, obrigado, vou procurar. Se precisar, não sei se você tem o meu WhatsApp, quem sabe eu posso procurar e te mandar o link também. Tá legal, Marisa? Fátima, hoje ofereço esse terço aos aniversariantes Adriana, minha nora, e Rita de Cássia, minha sobrinha. Que Deus as cubra de bênção, amém. Faço minhas e suas palavras. Que Deus derrame as graças que elas estão necessitando para a vida, que vocês possam celebrar com muito carinho. Maria de Lourdes, boa noite, quero rezar para minha família, estávamos indo para a canção nova. Osana Brasil, vocês estão indo ou estavam indo? Só coloca aí para nós, tá bom, Maria de Lourdes? Esse final de semana tem Osana, bem bacana, que bom que vai ser, se você tiver a oportunidade de assistir pela canção nova, vai ser muito bonito mesmo. Vale a pena. Dani, oração pela Marinês. Deve ser, retirou um tumor grande, onde tratavam por engano de um suposto mioma. Então vamos rezar por ela também com muito carinho. Tá legal? Muito obrigado, por enquanto, vocês que mandaram suas intenções aí. Logo em seguida, vou retomar aí as mensagens que estão chegando pelo Facebook. São muitas mensagens, graças a Deus aí. Estamos interagindo, rezando aí com os nossos grupos. Estamos ao vivo, agora são 20 horas e 36 minutos. No segundo mistério, nós lembramos Maria que visita a sua prima Isabel. Nossa Senhora recebe a missão de ser a mãe do Salvador. Recebendo essa missão, ela não se acomoda. Ela parte em missão. Ela vai para a casa da sua prima Isabel, que está grávida de seis meses, porque sabe que ela precisa de cuidados. E nós queremos receber também Nossa Senhora em nossa casa, porque nós, como filhos, precisamos do cuidado da mãe, Nossa Senhora. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita a sua esposa entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos o fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da esperança, rogai por nós. Quero mandar um abraço também para minha irmã, a Carla, que também está rezando conosco lá na minha cidade natal, cidade de Chapada. Mandar um abraço também para o meu cunhado. Que Deus abençoe lá. Eles estão agora cuidando da plantação, né? Plantação de soja, já está nascendo soja, milho, né? Então que Deus possa mandar chuva, Deus possa cuidar das plantas, tantos agricultores aí empenhados, produzindo muitos alimentos para todos nós. Deus abençoe. Grande abraço, então, a Carla, que reza conosco também lá de Chapada, minha cidade natal. Muito obrigado pelo carinho. Quero rezar também pelas outras intenções aqui. Verônica Pereira, peço orações e um milagre pelo meu companheiro, que a Virgem Santíssima interceda por ele. Amém. A Delourdes Maia entrou aí na nossa oração. Muito obrigado. Rosângela, boa noite. Rezo por toda a minha família. E a Delourdes Maia diz assim, peço oração pela união das famílias. Alane Santos, boa noite. Peço oração pela minha família e por todos. Maria Vilma, boa noite. Peço pela minha família. Boa noite ao Raimundo Sampaio. Mandalena da Silva Farinha, boa noite. Peço pela minha família e por mim. Um abração. Fica com Deus. Eudebrando Jovino, boa noite. Marinalva Curbelo, boa noite. Deus abençoe a todos vocês que estão entrando aí. Você que já deu o seu likezinho aí, curtiu a nossa transmissão, muito obrigado. Você que está nos ajudando também financeiramente, para que a gente possa continuar transmitindo pela internet. Muito obrigado pelo carinho. Sou muito grato a cada um de vocês. E quero colocar vocês e a família no coração de Nossa Senhora. Neste terceiro mistério, nós lembramos o nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia, nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, ogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Como é o bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Apresentamos outras intenções que estão chegando aqui na nossa transmissão ao vivo. Rezar pela intenção da Euneide Félix, que nos acompanha lá dos Estados Unidos. Eu não lembro mais a cidade. Pode mandar aí para nós a cidade. Euneide, onde você está assistindo aí, acompanhando, rezando conosco. É Vorchester, agora acabei de lembrar. É a Euneide, né? Ela está morando nos Estados Unidos já há um ano e ela reza sempre conosco. Muito obrigado pelo carinho. E ela diz assim, ó. Que Jesus abençoe todas as famílias para a chegada de Jesus. Estaremos todos unidos. Amém. Isso mesmo. Maria de Lourdes Viana, boa noite. Maria de Lourdes Batista Campos. Peço oração pela minha sogra, da minha filha, Chayene, que está fazendo aniversário hoje, em 63 anos. Que Nossa Senhora da Esperança abençoe ela e todas as famílias, todos os familiares. Parabéns, então. Celevem com muito carinho. Transmitam o meu abraço, a minha oração. Que as graças sejam derramadas sobre o coração dela e de toda a família. Maria Faria, oração para que Deus cubra de bênçãos minha família e pela minha irmã, que luta contra o câncer. Vamos cesar com muito carinho. Vamos colocar o coração de Nossa Senhora. Estrela do Mar. Amém. Então, vamos cesar, vamos ver aqui. Chegou alguma mensagem aqui pelo Facebook. Valderiene Melo, pedindo pelas minhas dores. Pelo meu filho, Paulo, que vai fazer prova amanhã para um concurso. Francisca Miguel, que entrou agora. Boa noite. Paula Albuquerque Nunes. Peço a Jesus a cura da depressão e bipolaridade. Amém. E a Renata Oliveira, peço oração pela minha família. Muito obrigado pelo carinho. Vamos rezar, sim. Vamos nos unir em oração como família de Deus. Nesse quarto mistério, nós lembramos a apresentação de Jesus no templo. Pegue o seu terço e vamos rezar junto com fé, por todas as intenções que chegam aqui ao nosso grupo de oração. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio e agora e sempre. Amém. Ó meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. Chegamos à última dezena de oração do nosso terço e nessa última dezena eu quero rezar exclusivamente por você que está acompanhando agora nossa transmissão ao vivo, rezar também por todos aqueles que depois, num outro horário, irão também fazer a sua oração do terço. Eu quero colocar cada um que faz parte do nosso grupo de oração no YouTube. Você que já se inscreveu no meu canal do YouTube, Marcelo, sou o Carmelo, muito obrigado. Conte com a minha oração. Nós temos uma meta ainda para este ano chegar a 15 mil inscritos. Nós temos 14.500 e alguma coisa, eu não lembro direito. Acho que é 14.522 inscritos. Então, nós precisamos de quase 500 inscritos para este mês. Hoje é dia 7, então nós precisamos trabalhar, compartilhar com os nossos contatos, convidar as pessoas para se inscreverem no nosso canal do YouTube. Então, se inscrevam e sinalizem lá naquela sinetinha que aparece logo em seguida. Aí já vai receber uma notificação, um aviso sempre que nós postarmos um novo conteúdo. Então, em primeira mão, vocês vão receber, tá? Então, obrigado pelo carinho. Obrigado a você que faz parte da minha página aí no Facebook, Marcelo Estreite. Então, obrigado pelo carinho. Obrigado a você que também faz parte do meu canal aí no Instagram. Então, vamos criar, quanto mais contatos, mais redes nós criarmos para a evangelização, melhor. As pessoas estão sedentas da palavra, sedentas de oração. Quero rezar com muito carinho por todos vocês. E nesse último mistério, nós lembramos a perda e o reencontro de Jesus. Reza comigo. Pai nosso que estás no céu santificado, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, hogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O meu bom Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da sua misericórdia. Nossa Senhora da Esperança, hogai por nós. Vamos finalizar a oração do terço de hoje, agradecendo por cada um que está aqui, perseverante, rezando, colocando a sua vida em oração. Quero desejar a vocês um santo e abençoado final de semana, que vocês possam participar também da missa, se preparar bem nesse tempo do advento, quando nós estamos nessa espera de Jesus que vem no Natal. Vamos rezar juntos? Reza comigo. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, a vida, a doçura e a esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-lhe Jesus, bendito fruto do vosso ventre, a clemente, a piedosa, o doce e sempre, Virgem Maria. Hogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Um convite a fazer a você, logo mais às 21h30, já estará disponível aqui no canal do YouTube, o Evangelho de Amanhã. Então, você pode já se inscrever nesse canal do YouTube e também já meditar a palavra. Todos os dias estamos rezando o terço, todos os dias meditando a palavra. Precisamos anunciar o reino de Deus, precisamos evangelizar. Vamos pedir a bênção de Deus Todo-Poderoso sobre nós e sobre a nossa família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fiquem todos com Deus. Um santo e abençoado final de semana. Se que vai participar também aí na sua paróquia, reze no nosso grupo de oração. Evangelizar é preciso. E aí E aí E aí E aí